Escuta aqui, mocinha, eu tenho sido muito tolerante, muito paciente, porque eu achava que você merecia essa atenção toda. Mas agora, de repente, eu tô vendo que não. Você continua de nariz empinado, achando que tem toda a razão do mundo. Então, eu desisto. É isso mesmo, eu desisto. Sabe, o Luizinho já tá quase bom, no fim da semana ele vai voltar pra casa, sai do hospital, e então eu vou falar com seu pai, Joyce. É isso aí. Eu acho que a gente tá precisando começar do zero. Sabe, quem sabe assim a nossa relação engrena outra vez. Vamos juntas falar com meu pai? Uh, que valentia. É a dos encontros com esse cafajeste que você tá tirando essa coragem toda? Não. Eu tô pagando pra ver a sua cara diante do meu pai, mamãe. A minha cara. O que você quer dizer com isso? Você contando pro meu pai que eu tô grávida, e eu contando pra ele que você recebe um homem casado aqui dentro de casa. O que você acha disso, hein, mãezinha? Olha o que você me obriga a fazer. Você me bateu na cara, mãe! Ela me deixa louca! Você é louca! Eu te odeio! Eu te odeio! Eu te odeio! Deus que foi, Helena! A sua amiga aí me bateu na cara, Marta! Não dá por isso, Joyce! A Helena nunca te gostou a mão! Esse foi o meu erro! Se eu tivesse dado a palmada certa, na hora certa, eu não tinha criado esse monstrinho! Que isso, Helena! Joyce, se acalma, vai! A sua mãe, ela não queria, não é, Helena? Se eu pudesse eu ter esganado! Você não sabe o que essa menina me disse! A verdade! Foi isso que você não aguentou! Você não tem o direito de falar desse jeito comigo! Você tem todos os direitos, né, mãe? De passar por cima dos meus sentimentos, de invadir a minha privacidade, de passar por cima como se fosse um trator de mim! Sabe o que ela fez com o bilhete que o Caio me mandou? Porque eu não quero nada desse cafajeste aqui dentro dessa casa! Não adianta! Não adianta, mãe! Não adianta porque um pedaço do Caio tá aqui dentro, ó! E tá crescendo a cada dia! E daqui a pouco ele vai tá aqui, ó! Tomando todos os espaços dessa casa! E você não vai poder fazer nada a respeito! Ou será que vai jogar o meu filho na privada e na descarga também? Calma, Joyce! Pelo amor de Deus, não fala assim! Tá vendo, Marta? Tá vendo a cobrinha que a tua filhada é? Mas cê... Cê tá vendo? Não merecia meia dúzia de tauta! Ai, meu Deus do céu! Calma, gente! Helena, pelo amor de Deus, se controla também! Sabe por que ela ficou tão furiosa assim? Porque eu disse que vou contar pro meu pai sobre as visitinhas do Carlos nesse apartamento! É! A dona Helena! A ditadora de regras! Essa senhora tão respeitável que enche a boca pra dizer que nunca, nunca recebeu homem aqui dentro de casa! Tá recebendo! E homem casado ainda por cima! Não, pior! Recém-casado! Marta, você não acha que meu pai vai adorar saber dessa história? E eu vou contar! Eu vou contar tudo! Eu vou contar do Tapa! Vou contar do Carlos! Vou contar tudo! E vai ser agora! Joyce, vem cá! Vamos conversar! Joyce! Porque a dona Helena, ela não quer saber de conversa, não! Ela é espanca! Ah, que beleza! meu Deus do céu! Isso aqui é um cartão postal! Eu não me canso nunca de olhar! Eu já nem reparo mais, Dalva! É! Só que cartão postal não mostra essa poluição horrível, esse trânsito infernal! E depois que ele está na direção, não pode ver vista nenhuma, né? É um progresso, homem! Que coisa! Eu gosto! Nasci aqui, tenho o maior orgulho! É, pois eu estou com saudade da minha serrinha lá, daquela paz de Deus! É, daquela paz macera, você quer dizer, né? Não, é só assim, viu, Vandinha? Eu preciso ficar doente para merecer o passeiozinho no Rio! Ai, Dalva! Bebe tudo, Helena! Vai, bebe! O que eu precisava agora era de uma paulada na cabeça para sair de órbita e esquecer que eu existo! Queria sumir! Sabe sumir? Que bobagem, Helena! Não fala assim! Briga acontece! Depois passa e fica tudo bem! Você já viu eu brigar, sim, com a Joyce? Foi muito sério, foi muito grave! Não tem mais volta! Imagina! Do jeito que vocês se adoram? A gente é que pensa que filho adora a gente! Doce ilusão! Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!